Olá, hoje é sexta-feira, 9 de setembro. O PF assinou um protocolo de intenções com a Jade Motors de lajeado para a construção de um carro elétrico. Em eleições 2016, um cientista político analisa qual é a real responsabilidade do eleitor ao decidir o voto. Nas entrevistas com os candidatos da região, hoje a jornalista Zumara Colucci conversa com o Paulo Ricardo Arcego, do Partido Trabalhista Brasileiro, candidato a prefeito de Carazinho. E ainda no quadro acorde de hoje, um bate-papo com Toquinho. O canal de notícias está só começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Na última reportagem da série sobre as eleições, nossa equipe conversou com um cientista político sobre o papel do eleitor no processo eleitoral. E este ano tem novidade, é o aplicativo Pardal. Na democracia, todas as partes possuem seus direitos e seus deveres. Ouvimos muito falar sobre como os nossos representantes devem agir com a responsabilidade que o cargo exige. Mas afinal, qual é o papel da figura mais importante num processo eleitoral, o eleitor? No primeiro lugar, construir a sua autonomia. Isso implica uma atenção com a política muito maior do que hoje a média da população tem, no sentido de acompanhar, de saber exatamente quais são as prerrogativas de cada um dos mandatários, sejam eles no legislativo ou no executivo. Muitas vezes não paramos para refletir sobre esse assunto. Afinal, minimizamos a importância da nossa participação. É justamente esse desinteresse pela política que impede determinados avanços. Temos uma democracia relativamente recente, com um período mais longo que a gente viveu em termos de mandatos eleitos, é o atual. E ao longo desse processo, as pessoas demoram muito tempo a perceber que o seu voto tem um significado que ele é de médio e longo prazo, muito mais do que um sentido imediato. Segundo o cientista político, as pessoas precisam cada vez mais se envolver com a política em outros espaços. Ela pode ser exercida em associações locais, sejam elas estudantis de bairro, em movimentos sociais, em sindicatos. Quer dizer, a sociedade produziu hoje uma série de outros espaços que a pessoa pode utilizar para fazer valer a sua voz também. Quando se trata do papel do eleitor, vamos muito além do momento de apertar alguns botões na urna. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral lançou o aplicativo Pardal, através do qual os cidadãos de todo o país poderão fazer denúncias à justiça eleitoral de irregularidades praticadas por candidatos e partidos durante a campanha. Nas ruas, o aplicativo ainda é desconhecido pela maioria. O aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, com a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e pode ser baixado nas lojas online para dispositivos móveis, como celulares e tablets. A utilização é simples. O eleitor escolhe o estado, a cidade e a partir daí pode fazer o registro de alguma situação que considerar irregular. Quem tiver dúvidas pode acessar as normas das eleições no aplicativo mesmo e assim contribuir com a cidadania. E o que tu acha desse aplicativo? Uma boa ideia, porque tem muita compra de votos. Interessante. Teria que ver, para ver se vai funcionar. Essa ideia é boa, para evitar a compra de votos, a corrupção. Acho excelente, não boa. Acho interessante, né, essa ideia e tal. Hoje em dia, com essa facilidade que tem dos aplicativos e do mundo virtual, eu acho interessante isso, sim. No momento em que a pessoa se dá conta do quanto esses canais possuem força e eles têm possibilidade de influenciar no processo político, as pessoas talvez valorizem mais, seja essa participação mais básica do voto, seja outros espaços que ela pode estar exercendo a sua cidadania. E a gente segue com a nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito nos municípios aqui da região. Hoje a jornalista Zumara Colucci conversa com o Paulo Ricardo Arcego, do Partido Trabalhista Brasileiro, candidato à prefeitura de Carazinho. Hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito de Carazinho, Paulo Arcego, do PTB. Candidato, o senhor tem três minutos a partir de agora para responder as questões. Por que o senhor quer ser prefeito de Carazinho? Olá, Zumara e olá, amigos de Carazinho de toda a região. Eu quero ser prefeito de Carazinho porque nós acreditamos na cidade. Nós acreditamos muito na nossa querida Carazinho, nós acreditamos na população, nos empresários, nos trabalhadores, em todos os segmentos. E nós cremos que Carazinho pode voltar através das nossas novas ideias, através das nossas ações. Minha e do João Ártimo, que é meu candidato a vice, nós podemos recolocar Carazinho no protagonismo regional que teve há anos atrás e hoje, infelizmente, perdemos. E que desafios o município tem que enfrentar? Nós precisamos enfrentar os desafios do desemprego, que é um problema, inclusive, nacional e de toda a região. Mas nós temos projetos desenvolvidos e projetos pensados já através de toda a minha experiência que eu tenho trabalhando com o deputado Ronaldo Nogueira, que hoje é nosso ministro do trabalho. E trabalhei muito em Brasília, me aperfeiçoando, me especializando principalmente em projetos. E eu tenho a plena convicção e a certeza que através de projetos bem desenvolvidos, projetos bem trabalhados e muito bem encaminhados, nós vamos conseguir retomar esse protagonismo que Carazinho não deveria ter perdido. É possível administrar uma prefeitura diante de uma crise que atinge a todos os municípios do país? É claro que é possível, principalmente porque nós temos grandes ideias. Essas novas ideias de gestão, esses novos comportamentos que nós queremos trazer para a nossa cidade, fazer com que a nossa cidade se una em prol do benefício único, que qual é? O desenvolvimento de Carazinho. Isso nós temos absoluta certeza que com ações de governo do município e principalmente ações a nível nacional que nós temos condições de colocar, eu acredito que a cidade vai conseguir se desenvolver, porque é uma cidade pujante, é uma cidade ordeira, é uma cidade boa de se viver. Qual é a situação hoje do município de Carazinho, candidato? O município enfrenta as dificuldades que todas as demais cidades estão enfrentando, mas assim, nós temos uma agricultura muito forte, nós temos o setor de serviços muito forte, nós temos hoje o setor logístico muito forte que precisa ser incrementado e nós vamos fazer isso com muita força, com muita garra, com muita dedicação e principalmente com condições de fazer a diferença. Só tem alguns segundos para dar um recado, candidato. Eu gostaria que Carazinho continuasse aprovando esse projeto, que pensasse nesta grande oportunidade que nós estamos trazendo para a cidade, Carazinho é uma cidade boa, Carazinho é a nossa querida cidade e nós temos certeza que nós podemos fazer aquela Carazinho que todos nós sonhamos, aquela Carazinho que nós estamos preparando para nossos filhos e para os nossos netos futuramente, que seja uma cidade que não precise se especializar, estudar e depois sair para buscar oportunidades em outro lugar. Vamos continuar em Carazinho apostando na cidade, porque a nossa cidade é muito legal de se viver. E depois do intervalo, o músico Toquinho é o nosso convidado no quadro acorde. Nós já voltamos. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto